Olá, bem-vindos, bem-vindos mais uma vez. Caminhada bonita, né, gente? Caminhada boa demais. Tenho certeza que Deus está fazendo maravilhas no nosso meio, por meio, por meio, aqui de São Miguel Arcanjo. Hoje, dia 24 de agosto, inclusive hoje é aniversário da nossa filha Priscila. Muito bacana, né? Priscila, Deus te abençoe, minha filha. Que Deus te ilumine, que São Miguel Arcanjo esteja agora te protegendo do seu trabalho, onde você mora, e estamos aqui rezando por você também. E lembre-se sempre que nós te amamos. É, verdade. Muito bem. Mas, irmãos, quero convidá-los a se inscreverem no meu canal, youtube.com.br e ficar atento aqui a esse link. Se você clicar nele, você vai direto para um grupo de WhatsApp. E aí você vai ficar sabendo de tudo aquilo que a gente grava, tá bom? E confia. Vamos continuar colocando aos pés em São Miguel Arcanjo, toda a defesa da nossa família, e de tudo aquilo que é precioso a cada um de nós. Bom rezar, né? Bom demais. Bom demais. Refrigere para a alma. É isso aí. Vamos pedir o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, que sabe o tempo de Deus na nossa vida. Nos ensina a esperar o tempo, o tempo propício para todas as coisas. Não nos deixe desanimar enquanto nós não entendemos esse tempo de Deus. Nos ensina a ter paciência e a esperar com fé, com confiança. O que nós pedimos hoje. Espírito Santo de Deus. Oração inicial. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Por bem de Deus, instantaneamente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, rogai por nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, rogai por nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, rogai por nós. Ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atendemos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, paloarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumpiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, rogai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oração Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e linais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, celoso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-nos de que, hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus em todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da interna glória, defendendo-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendemos no combate, para que não ofereçamos no supremo juízo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.